Antes de começar, parece que se inscreva no canal do Heiya, ele fala sobre animes e o link vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro, então confira lá. Hoje iremos falar sobre o capítulo 341 de Black Clover. Aparece os 3 membros do site Ryusen e temos Hanegachuse, Jozo, que usa uma máscara, o Okadaizaimon, que é um cara gordinho, e Marikamori, que é uma morena loira que além de linda é bastante alegre. Os 3 sonam o Asta como o Zenten, e cada um deles usa o Zenten de forma diferente. E Marikamori pergunta ao Asta se a cor do cabelo dele é natural, e se as pessoas do país dele tem a cor de cabelo igual ao dele. Asta responde que existem várias outras cores de cabelo. E Marikamori fica empolgada e diz que pintou o seu cabelo. Jozo pergunta a Marikamori por que ela está usando roupas e maquiagens exageradas, pois dessa forma ela não aparenta ser uma shinobi. E Marikamori responde que ele usa máscara esquisita e não tem imaginação. Ele não deve pensar demais nessas coisas. Jozo diz que ela é a vergonha desse país. E Marikamori responde que falta energia nesse país, e por isso precisa animar a todos. Zaimon, envergonhado, fala que aprova a roupa que Marikamori está usando. E Marikamori lhe chama de nojento. E Hildo agradece os 3 por treinarem o Asta. E o nosso não bombado fala que eles limparam o chão com a cara dele. Em pensamentos, o Asta diz que o Zeta é incrível. E o combate corpo a corpo entre eles lhe fez perceber que as pessoas diferentes têm formas diferentes de usar o Zeta. O Zeta é uma pessoa normal, tem 10 de poder, então 2 chutes ganha 5 de poder. Mas outros vão te acertar 5 vezes com 2 de poder em cada golpe. Asta diz que tem que aprender a explorar as aberturas do oponente para dominar o Zeta. E o Asta, ele se pergunta o que os seus amigos estão fazendo nesse momento. Ele, deitado no chão, admira o céu nublado. E Asta diz que tem 18 anos, e pergunta quantos anos o Shika tem. E Shika responde que tem 24. Asta se assusta e fala que achava que ela tinha idade igual a dele. E o Shika pergunta se o Asta acha que ela tem cara de criança igual a ele. E ele responde que ela parece jovem. E Shika diz que o Hidou pediu para ela cuidar dele. E fala também que o Hidou é extremamente ocupado e a administração da Terra do Sol é bem estável. Ela explica que o Hidou usa Tenkechusu para governar a nação. E o olho direito dele é capaz de enxergar qualquer coisa que está ocorrendo no presente. O Asta diz que isso é incrível. E Shika grita dizendo que o Hidou é um bom líder, mesmo sem ter o Hiroko. E um estrangeiro, como o Asta não entenderia. O Hiroko foi capaz de unir a Terra do Sol em tempos turbulentos. E Shika diz que confia plenamente no Hiroko. E mesmo que ela não goste do Asta, vai treinar com ele. Pois foi um pedido do Hiroko. E Shika diz que tem uma dívida eterna com o Hiroko. Pois ele acabou lhe salvando. O Asta fala que o que dela e do Hiroko lembram o Yami. E Asta diz que Yami foi a primeira pessoa que reconheceu seu sonho e deve muito a ele. Asta fala que Yami é o orgulhoso dos touros negros. Mesmo sendo cruel e tirânico. E Shika pede para o Asta parar de falar dele. E o Asta pergunta porque ela não quer saber. E Asta conta que o Yami, né? Ele disse que foi parar em Clover durante a tesca no qual seu barco afundou. E Shika chama Yami de lixo e diz que ele matou o seu próprio clã. E temos um flashback do Yami em Shika mais novos. Nessa silhueta do Yami, vemos algo semelhante ao Luz e Fogos. E galera, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima e fui.